Bom, nós vamos preparar o nicho redondo com o tambor da massa acrílica E aí nós vamos fazer o seguinte Primeiro nós vamos tirar essa parte de baixo preta Não sei se vai dar pra ver, ó A parte de baixo preta A gente vai tirar primeiro Vamos passar o estilete aqui Depois a gente vai medir, que dá 28 centímetros Nós vamos medir 14, dividir ao meio 14 aqui 14, 14 E a gente marca aqui também Isso, a gente primeiro vai passar o estilete Nele todo aqui Nós tiramos o tambor, que é da massa corrida Vamos agora medir Tá marcado, ó Aqui Então, vamos medir todinho, toda a volta Vamos botar um Pra acompanhar toda a volta, ó 14 centímetros A gente vai passando Pra gente poder cortar e montar o nosso nicho Deixa eu usar a régua mesmo Pra poder ir marcando bem toda a volta A gente vai fazer um aproveitamento desse tambor Pra não jogar fora Opa, acho que alguém marcou errado, hein Não, marquei certinho A gente vai seguindo E aí, ó Aqui Vocês podem observar Isso daqui Isso daí vai sair quando a gente usar a fita gomada Mas não vai ficar alto, não? Não A gente limpa bem ele Pra não ficar alto Ó, agora a gente marcou Toda a volta A gente quer dividir ao meio Vai ficar um nicho bem curtinho E aí a gente vai aproveitar bem ele Então Deixa eu ver se tá direitinho Peraí Deixa eu botar meu estilete certo aqui Senão eu corto a mão Ó Aí eu O que que eu faço? Eu passo aqui o estilete bem nele, ó Pra fazer um furo E atravessar o estilete, ó Atravessar Estilete não, mãe! Se atravessar No meu voto Música Nós dividimos então em duas opções Nós vamos usar a fita gomada Bom, então nós temos a fita gomada Esse lado brilhoso da fita gomada Ele tem uma cola aqui ativada com a água E já temos aqui, ó, ele todo cortado Já cortado a gente vai fazer um acabamento nas bordas e nele Pra gente poder ter uma firmeza melhor pra colocar o tecido Então o que eu faço? Aqui, ó, eu passo na água Vocês podem ver, ó, tô passando ele dentro da água Ó E vou colar em toda a borda dele, ó Aqui, ó Colei em toda a borda A própria água ativa a cola da fita gomada Aí ficou um pedacinho, ó Eu vou passar aqui na água, ó Tá na água, ela ativou a cola A gente coloca aqui e ela cola direto Então, ó Aqui a gente pega, faz assim, ó E vamos botar pra dentro Botando pra dentro, a gente passa a espátula em volta dela Ó, ó Passamos em toda a volta Façam devagar pra ficar bem bacana Como é que fica dentro Aí dentro a gente vai apertando assim Só pra cola fixar bem Ó A gente fixa bem a cola E agora a gente vem com uma espátula Uma espátula de qualquer E vamos passar aqui, ó Pra ela ficar bem grudadinha aqui em toda a volta Lembrando que a gente vai passar a fita por cima dela Ó Você vem fazendo assim Só pra fazer um acabamento nela Ó Toda a volta dela já tá com a fita Vamos no outro lado Conforme a fita vai secando Vai ficando melhor de trabalhar Passei aqui, ó Dentro da água Tirei o excesso de água E vou colocar desse lado novamente Ó Bem devagar Não precisa correr Façam devagar pra ele ficar bem bacana Não ficar com acabamento feio Estica bem E não precisa se desesperar Porque a cola não seca rápido Ó Você une os pedacinhos E depois ela nem aparece Tá vendo como é que fica por dentro? Aí depois é só dobrar Como eu quero Na minha parede Uma parte bem rústica Eu e a Fê Combinamos de fazer Por dentro Só encapado com tecido E por fora Só a fita gomada Então Nós vamos fazer assim Pra facilitar Ó Em toda a volta Eu venho com a espátula Passando em volta dela Ó Tô vendo Por dentro também Vamos lá Então agora eu vou esconder Essa parte aqui Que tem Sujeiras Tem os escritos Do tambor Então o que que eu faço? Mais fita gomada No tamanho Que eu já comprei No tamanho Faço ela dentro Da água E olha Coloco ela Bem grudadinha Aqui no cantinho Pra fazer o acabamento Bem bacana Aí como é que eu faço? Eu faço toda a volta Primeiro Ó Depois que eu faço Toda a volta Eu venho Com a espátula Passando E tirando o excesso Também Porque quando ela seca Ela vai ficar perfeita E ela endurece Também Então eu passo toda a volta Pra que ela fique Perfeita Ó Tira esses excessos Assim Essas veias Que ficam Elas vão desaparecer Quando ela Ficar totalmente seca E ela vai ficando perfeita Observem que ela parece Tá molhada Realmente tá molhada Mas aí ela vai acertar Quando ela seca Totalmente Ainda vem uma camada De tecido nela Então como eu quero Que ela fique Com aparência Bem rústica Eu Vou passar Fita gomada Em tudo E depois eu venho Com a cola E o tecido Ó Ficou uma veia aqui Mas não tem problema Aqui também Ó Mas aí ele vai sumindo Então Aqui na parte de fora Tá fechado já Agora eu vou colocar Aqui dentro Vamos colocar aqui dentro Pra firmar bem Esse papelão E esse papelão Ficar bem firme Então vamos lá A gente coloca assim Ó O pedacinho E vai E vai rodando Vamos lá Vamos fazer assim Pra vocês poderem ver Como é que é Coloquei aqui Ó E vou Rodando Ó Pra não deixar ela colar Errado Aqui ó Vai esticando Vai rodando Vai esticando Aqui ó Vai passando A espátula Nela Aqui não ficou Bom Aqui ó Aqui E aí eu fiz um acabamento Aqui ó Bem Bacana Vocês podem observar Que já não parece mais O tambor da Aproveitamento do tambor Da Da massa corrida Coloquei de um lado Agora eu vou aplicar No outro lado Que já não parece mais Que já não parece mais Então, ó, essa daqui, ela ficou toda por igual. Aqui eu posso dar uma cortada aqui, um pouquinho, ficou um pouquinho pra fora. Eu posso passar uma tesoura ou simplesmente fazer esse movimento aqui, ó, pra ir colando. Mas eu acho melhor passar uma, pra não soltar depois. Passa bastante a espátula. Você pode estar pintando, você pode estar forrando ela toda por fora e por dentro. Eu não quero isso, porque o meu tecido... Mas pode pintar por cima da fita? Pode pintar, quando ela estiver totalmente seca. Eu escolhi um tecido marrom também, né, um meio ouro. Pra forrar por dentro. Porque o que vai aparecer pra gente aqui é o tecido com a parte de dentro. Então, o nosso interesse é forrar somente por dentro. Vocês podem forrar por fora também. A gente não vai querer, a gente quer que ele fique rústico. Então, a gente já tem outros tambores prontos. Vou mostrar pra vocês. Vou só tirar isso daqui. A gente já tem aqui um tambor já mais ou menos seco. E o que a gente precisa? Nós vamos precisar de cola pra botar esse tecido na parte de dentro. Nós vamos colocar o tecido nessa parte aqui de dentro. A gente vai dobrando ele e vai colando. Vamos fazer? Bora lá! Eu vou... Eu vou pôr aqui um pouco de cola. Eu botei cola aqui, ó. E eu vou passar esse pincelzinho. Esse rolinho, desculpa. Esse rolinho... Bem pouco de cola. Ó. Você vai passar... A gente vai passar bem pouquinho mesmo de cola. Tá vendo? Passei só de um lado, mas depois ele vira. Não sei se vai dar pra ver. Eu vou passar cola nele... Com o rolinho nele todo. E bem rapidinho pra ele poder aderir. Aí eu vou passar... Nela toda, ó. Acho que dá pra ver. E ela vai ficando mais encorpada ainda, porque o certo é você deixar ele secar 100% pra ele ficar bem encorpado. Passei o rolinho em volta dele todinho. E aí o que que eu vou fazer? Ó. Passei nele todinho. Eu venho com o tecido. Não sei se vai dar pra ver, ó. Espero que esteja vendo. E vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Vou colocando o tecido assim. Sempre com cuidado pro acabamento não se desfazer. Aí como que eu vou fazendo? Eu vou fazendo... E vou passando a mão em volta. Vou fazendo... Esticando bem ele, pra ele não ficar... Ó. Pra ele não ficar franzido. Conforme a gente vai rodando, ele vai se aderindo perfeitamente. Opa! A gente tá com a mesa molhada. Dá a impressão que o tecido, ele foi... Que o desenho foi pintado. Aqui na... Nesse tambor. No caso, no nicho. Que agora ele não parece mais um tambor. Ele parece meio um nicho. Que a gente vai passando a mão. E vai esticando bem ele. Bem rapidinho. Que essa cola aqui, ela já... Ela já seca rápido. Então a gente tem que cortar um pedacinho dela. Ó. Sempre puxando. Pra um lado e pro outro. Pra ela ficar todinha por igual, ó. Tá vendo? Então, ó. Aqui... Eu vou cortar. Deixa eu pegar uma tesoura aqui pra cortar. Tá? Vejam só. Tá vendo aqui? Eu vou dobrar essa pontinha. E vou colocar ela bem justinha aqui. Aqui... Aqui... Ela vai ficar, ó. E essa parte aqui, ela fica pra baixo. Ninguém vai ver. Passei cola nela toda. Vai ficar uma rebarba. Que a gente precisa acertar. Viram aqui? Como é que ficou? A gente pode ir passando a espátula... Nela toda. Aqui, ó. A gente vai... Vai passando a cola. E, ó. Eu uso cola branca mesmo. Cola branca... Cola branca extra. Adesivo PVA. É a cola que eu uso. Aqui, ó. Viram como é que ficou? Embaixo. Ele tá todo esticadinho. Passamos aqui. O que que a gente vai fazer agora? Eu posso passar um tecido por fora. Eu posso fazer ele todo pra ficar bonito. Eu posso fazer ele todo por fora. Eu não quero isso. Eu quero deixar ele rústico. Mas, não posso deixar desse jeito que tá aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou picotar... Toda a volta... Pra dobrar pra dentro. Pra poder facilitar. Ó. Eu vou picotando toda a volta. Ó. Toda a volta dele tá sendo picotado. E aí... A gente vai colar por fora. Como a fita gomada, ela vem, assim, com muitos metros... O que que a gente pode fazer? A gente pode jogar mais uma camada de fita gomada. Só pra ter certeza de que não vai ficar um acabamento feio. Mal feito. E trabalhoso depois. Ó. A gente passa a cola nele aqui, ó. Opa. Bem... Espalhando bem. Ó. Pra ele ficar todo por igual. Ah, Maria. Mas, por que que você passou a fita gomada antes? Já explico. A fita gomada, a fita gomada, ela tem o objetivo, neste caso aqui, de forração antes. Porque era um tambor que estava usado e o nível dele, ele fica desnivelado na ponta. Então, dá a impressão, quando a gente corta, não precisa lixar ele. Quando a gente pega esse tambor pra reciclar, a gente tem esse cuidado de passar a fita gomada por dentro, pra ela ficar bem bacana no acabamento. Vocês podem ver que ela está perfeita como se fosse uma madeira. Ou até mesmo um nicho criado com papelão roller, que é aquele papelão cinza. Opa. Então, eu tenho essa preocupação de passar a fita gomada pra aproveitar o material, mas tem que ter um acabamento perfeito. Então, pra ter esse acabamento perfeito, a gente precisa se preocupar como que ele vai ficar à volta. Tá vendo? Eu acho que isso faz uma diferença incrível quando a gente monta o material, quando a gente trabalha com o material mesmo reciclado. Eu acho que a gente tem que se preocupar com essa coisa de ter um capricho no acabamento. Tudo isso faz uma diferença incrível. Então, olha, a gente tem que fazer... A gente tem que rodear ele todinho. Eu cortei ele todinho. E agora, ó, pra ele não ficar desfiando, eu botei ele todinho pra dentro. Aqui tem um acabamento. Aí eu vou... Passo bastante cola pra ele não voltar pra fora. Olha, ó, tá vendo? Ele tá todo bem acabado. Se você fizer um acabamento feio, ele não vai ficar bonito assim como tá. Tá vendo? Vamos fazer do outro lado agora. Aí vamos dar os piques. São muitos piques pra poder... Bem aqui pra poder... Minha tesoura tá ficando cega já. Ó. E esse acabamento é que faz diferença no produto final. Mesmo que seja uma decoração pra sua casa, é como se você estivesse comprando a decoração de alguém. Ó, desse lado ele ficou menorzinho. Podia ter ficado maior. Não me preocupei com isso. Mas no próximo que eu for fazer, eu vou me preocupar com esse acabamento aqui. Porque se ele ficar fininho assim, ele não fica bom de dobrar. Mesmo que tenha bastante cola. Ó. E aí Então, vamos lá. Então, vamos lá. Já fiz os piques todos em volta. Aí, agora, vou me preocupar em passar bastante cola, porque como ele ficou muito na beirinha, eu vou passar bastante cola para ele aderir bem. Ó, passei cola e eu vou virando com a mão para ele fazer o acabamento aqui. Ó, aqui ficou um pedacinho, eu vou passar um pouquinho de cola, só para... Eu uso muitas mãos, mas vocês podem usar pincel, podem usar o que for necessário para que vocês façam o melhor acabamento possível. Usem rolinho, eu uso bastante a mão. Minha mão fica bem suja. Vamos lá. Então, ó. Mesmo com o pedacinho pequeno, não tem problema. Aqui, ó. Eu passei bastante. Ó. Vou passar aqui, ó. Bem... Nossa. Tá vendo? Viram como é que fica? Você pode fazer... É... Passar cola por cima do tecido, se quiser, para... Ele aqui não vai soltar, porque primeiro, porque ele está bem colado. Segundo, se você quiser um material para depois passar um pano, alguma coisa assim, você vai poder também. E aqui está bem, tá vendo? Bem colado. Ó, tudo bem colado. E aqui também. Aqui ele ficou assim, desse jeito. Aí eu, por fora, eu vou fazer mais uma passada de fita, para ele ficar, tá vendo? Perfeito por fora, só com a fita agomada, porque o nosso objetivo era endurecer bem ele e deixar ele bem, especificamente bem organizado por dentro, porque ele vai ficar com um boneco, com um acessório aqui por dentro. Então, eu quero que ele fique bem bacana. Nossa preocupação é essa. Então, vamos passar a fita agomada por fora. Bom, então, eu vou fazer o que? Eu poderia molhar essa fita agomada, mas eu não vou fazer isso, eu vou passar a cola. Então, mesmo assim, eu vou medir o espaço que eu preciso e vou fazer duas tiras. Então, eu vou fazer duas tiras. Então, eu vou passar com cola. Como que eu vou fazer? Eu vou passar o rolinho... Nela, na parte de fora, ó. Ó, passei o rolinho com cola branca e eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó. A própria umidade da cola vai ativar a fita agomada. Ó, eu venho com a espátula só fazendo o acabamento que é necessário. Ó, passo o rolinho nela aqui. Estico bem e venho passando. Bem na beirinha onde ela vai passar. Estico bem. Estico bem, bem. E aqui, ó, pra finalizar, eu vou passar bastante cola aqui. Por que que eu uso esse rolinho? Porque o rolinho, ele fica melhor acabado. Então, ó. Aqui eu não quis molhar a fita agomada pra não estragar o tecido, não ficar úmido. Então, aqui, ó, com o veio, não tem problema. Porque eu quero bem rústico mesmo. Ó. Aqui na ponta eu vou pegar o dedo, vou passar, você pode passar com o pincel, com o que você quiser. Eu uso a mão pra tudo. Então, ó, tá vendo? Eu fiz bem, bem detalhado mesmo. E eu vou passando o... Aqui ficou um veio, a gente aperta bem ele. Que ele vai ficar no lugar certinho. Porque, na verdade, pra gente, o que importa é dentro. Você pode botar um tecido por fora. Uma opção sua. Quanto eu gasto? Eu gasto em torno de 15 reais, 20 reais. De 15 a 20 reais, dependendo dos tecidos que você escolher, pode chegar até 20 reais. De 15 a 20, ó. Eu vou fazer com outra tira. Botar um pouquinho mais de cola aqui. Vou espalhar. Tô usando o fundo do tambor. Que é... Era a tampa e o fundo. Que nós tiramos. Tô usando o fundo do tambor pra... Pra colocar o... Pra colocar o... A cola. Vamos lá. Tô terminando. Passando bastante cola. Pra ele não soltar depois. E essa cola é muito boa. Porque essa cola, ela não vai deixar ele... Ele soltar. Vamos colar bem na beirada. Depois a gente passa a espátula. Ó. 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 E aqui, ó. Eu posso passar aqui mesmo. Na pontinha. Bem na pontinha mesmo. Que a própria fita agumada. Quando a molha, ela... Ela fica assim. Depois ela fica toda por igual. Ela vai aderindo com o tempo. Ela vai aderindo direitinho. Tá ficando toda por igual. Então é isso, ó. Aqui fechei. Passei a fita agumada. E ele ficou assim. Olha que bacana. Lindo, né? E a gente pode botar qualquer coisa aqui em cima. Porque ela é, ó. Bem durinha. A gente vai colocar e vai mostrar pra vocês como é que ficou. Nós fizemos com três tambores. Fizemos seis nichos. Ó. Todo revestido. Bonitinho. Todo por igual. Tudo perfeito. E aí, por fora, você pode ter o mesmo tecido que por dentro. Aí, é uma escolha. É uma opção sua. Nós vamos deixar só assim. Viu como ficou bacana? Muito legal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.